Deixa eu soltar o áudio aqui Deixa eu botar uma palminha ali Porque senão eu não consigo cincar Eu posso falar também? Então é isso que eu queria saber Na verdade Do senhor Leonido Quando que começou a aprender Pegar gosto pelo fandango Fazer rebeca, quem ensinou Se é uma coisa de família mesmo São quantos irmãos que tocam Saber algumas coisas para a gente poder saber Eu tenho acompanhado a carreira do senhor Em vários shows eu já fui Lá na ilha de Valadares Lá em Superagui Guaraqueçaba Aqui, daí depois a gente foi buscar lá Para o festival de blues Que daí foi o primeiro encontro Que o senhor tocou blues com ele Da outra vez Pois sim Boa tarde para vocês Tatário Bonito Deus está mandando para nós Nossa Senhora do Pilar Que nos abençoe Seja bem-vindo A você Aqui dentro de mim Maravilha que está Muito maravilhoso Glória a Deus Sou óleo com todas as crianças Os casais Os idosos Rapaz do Afonso Rapaz do Afonso Depois que meu filho Eu nasci no estado de São Paulo Idade de 15 dias Eu passei para o Paraná Então eu sou um paranaense Não tenho orgulho de ser paulista Nem paranaense E daí para aprender Idade de 8 anos Eu encostava do meu lado Do meu pai que vinha do trabalho Eu tocava viola Eu dormia até no colo dele Fazia o que ele pegava E depois que eu cresci mais um pouco Que estava em uma altura boa Já de 12 a 15 anos Eu ganhei uma viola Mas no tipo daquela bandola Que está ali Que você viu lá né Só aquele pedaço Meu avô me deu E depois meu tio Meu tio Que era meu padrinho Me deu uma rebeca Por aquela rebeca A gente foi ver se Aí eu comecei Sair Me preparar Para o condango Aí eu fui preparar Para o condango E eu chamei o meu irmão Para cantar Lá fomos Lá fomos Cantavam nos bares Depois Eu dizia E eles estavam mentindo Porque eu sabia Fazer a rebeca Aí eu disse assim Mas é vergonha Porque para aprender Gente ia aprender Não tive Não tive professor Aí fui no ato Cortei um Nem era cacheta Era caralva O caralva bem chatinho Assim eu cortei Já fiz duas rebecas Sei lá onde Que está mais Aquela rebeca Eu comecei a cantar Ali de 15 anos Eu já era um professor Era professor Era professor Porque eu era mais Querido E mais chamado Para cantar Com todos os meus Tio gostava De cantar comigo Feito bom Ele me dava muito carinho Por o condango Porque cada vez Que saia O trabalho da roça Tinha que tirar Um seijo de calmação Derrubado Roçado Colher de arroz A parte Era o dia inteiro Trabalhava até meio dia 11 horas Almoçava Voltava Uma hora E de tarde Voltava Que o pagamento Era o fandango Foi naquela temporada Que o Diego Cantava Com meu irmão E fui Fomentando O fandango De lá De 15 anos Para cá Pense para hoje Aí eu cantei Saia para todos os lados Para todos os lados Cantando E tocando E fazendo Rebeca e viola Fazendo E fazia Bandola também De aquele Que está ali E fui Fazendo Esses Materiales E também Lá uma temporada Sei lá Mais ou menos Eu me esqueci Da data Para ir para Curitiba O rapaziário Era de Curitiba Era um casal Seu nome dele Não vou dizer Mas Aí ele disse Vamos para Curitiba Ele disse Quer fazer Curitiba Vamos gravar Ele disse O que é gravar? Ele ficava No caboclo Lá do mato Que é gravar Não Vamos gravar Mas foi a primeira vez Que nós vamos para Curitiba Que gravemos Nosso CD Com a viola Com viola quebrada Que tem Que eu estou Vindo em Curitiba Porque eu estou Sem Porque Só compraram tudo E daquela temporada Para cá Eu comecei a andar Muito Muito amado Gravei outra vez Em Curitiba Uma menina Com o nome de Lu E caminhar Caminharam Tremendo Para todo lado A cidade pequena E a cidade grande Porque o mutirão Falava um pouquinho Mas o mutirão Era um prazer Muito grande O mutirão Ali não tinha briga Não tinha nada Que eu queria Acabar o serviço E dançar E sorrir O mutirão Era Esse mutirão Que fazia Era quando A comunidade Se juntava E convidava Mais gente Também de fora Aí fazia Quarenta pessoas O mais Era melhor Era para construir Uma casa Para as pessoas Era E trabalhar Na roça Mas era para Trabalhar na roça Colher de arroz O desumbado Roçada Era para isso Seria isso aí Isso era o mutirão Era o mutirão E no final Fazia o fandango E no final Fazia o fandango Como pagamento O pagamento Era dançar O pagamento Era dançar E muito respeito A ilha E o senhor Quando começou A tocar O senhor Imaginou que ia Quando o senhor Começou com essa brincadeira O senhor Imaginou que ia ser sério Isso Eu não pensei Isso aí Parece um sonho Que você está Falando para mim E eu também Esse para mim É até um sonho O tempo Que eu estou Correndo atrás Da viola Que eu não vou deixar Porque são Caixara Tremendo da roça Graças a Deus Com essa fraqueza Que eu estou Mas ainda estou Com muita coragem Por o fandango Caixara Do nosso estado Muitas partes Não tem Mas o que é nosso É nosso O que nós produzimos Ainda está em pé ainda Porque eu ainda estou aqui Estou aqui De peito Peito aberto De amor Muito para dar Para o fandango Caixara Lá da roça Que é o nosso Banano Prantei banana Prantei tudo Que era de coisa Criei oito filhos Não comemos nada Comprado Só o sal Que nós comprava Mas tudo A roça Do mato De tudo Sei lá Madeira Para fazer artesanal Fazer canoa Era tudo de lá Nós aprendemos tudo O que eu aprendi De madeira Meus filhos Eles sabem O senhor O senhor usou a palavra Caixara O que significa isso Para o senhor Esse caixara Eu vou lhe explicar E é meio explicativo Meio fora De você De mim Porque não Até ali Trinta e cinco anos Quarenta anos Sei lá Foi Tem um dia E era Esse nome De caixara Eu fiquei Opa O que é Que esse caixara Será que eu caí Alguma vez Fiquei pensando No caixara Aí que veio Aparecendo Aparecendo O caixara É o calvô Lá da roça Aí disse Tudo bem Obrigado a vocês Que eu não sabia Não estava sabendo Mas agora Eu estou sabendo Que o caixara É gente lá da roça O calvô Lá da roça O lutador Lá da roça Então Aí Hoje Estou saindo Daí Pedido De vocês Aonde se me pediram Eu vou Nunca me neguei Só quando eu estou doente Aí eu me nego Mas se eu estou Com a saúde Mesmo com a saúde Que eu estou Aonde me pediram Eu vou levá-lo Para o caixara Que razão Pela qual Meus filhos Nenhum Aprenderam Tocar uma Rebeca Nem uma Viola Esse menino Cantou ontem Comigo Até eu fiquei Me encardido Do jeito Que eu aprendi Cantar Com companheiro Que o Nilo De Guaraqueçapa Você conhece O Nilinho Aquele foi O meu primeiro Saída Para cantar Mesmo em gravação Foi com ele E o primeiro Foi Arnaldo Que é meu irmão Que sempre é eficiente Assim Que saímos cantar Cantava nos bairros Não Não tinha dia Nós era chamada Para cantar o fandango E com ele foi Para gravar Para fora Cantar para fora E essa de cantar Com o pessoal Do fandango Caiçara Que é o fandango Caboclo Nosso E essa Quando começou Essa gente O ano passado Que o senhor Tocou Com o Pessoal do blues Como que o senhor Acha essa experiência O blues americano Com o fandango Caiçara Rapaz Aí é uma explicação Também meio forte Porque Eu esqueimei Eu Queimado Nisso aí Meu Deus Eu nunca me encontrei Com uma pessoa Que tocasse nesse tipo aí Que cantasse nesse tipo aí Eu não sei o que Que eu vou fazer Agora ele está tocando lá Ele com aquele Batezinho ali No bumbo Eu não sei como é Que eu vou acompanhar Ele Eu na Rebeca Eu vou pegar O som do Do bumbo dele Eu vou meter o arco Na Rebeca Foi isso que eu fiz Senão não fazia nada Que o Aronte Eu disse assim O Asagê Você me pegou um pouco Mas não Asagê Ontem já peguei bem nele Ontem já saiu melhor Que a primeira vez Que vim aqui Nos meses passados Eu ontem já deu muito Uma melhor Já me trouxe muito bem Já com ele Ele já gostou muito Obrigado pra você Desculpa também As minhas falhas Porque nós nunca Toquemos juntos Eu fiquei Fiquei até meio Envergonhado Aquela vez que vinha Fiquei meio Envergonhado Disse aí Eu não vou mais pra lá Porque aquele homem Tá cantando lá Eu não sei bem acompanhar ele Eu vou atrapalhar ele Eu pensei isso comigo Mas tudo bem Aquele rapaz muito legal Me gentil Alegre Surigente Sabe da minha Trabalhar É um mestre Parabéns pra ele E parabéns pra todos Que estavam falando Também É isso aí E foi muito legal A gente viu Eu vi que estava Acompanhando mesmo Eu estava Que entrou A Beca Depois entrou E ontem ficou perfeito Ficou perfeito Não, ontem foi Muito melhor Aqui Meu Deus Eu disse assim Olha Aquele dia você me ganhou Não vai me ganhar ontem não E agora hoje Eu esqueci Rebeca O menino Vendeu a Rebeca Fiquei com aquela pequenininha Mas deixa estar com aquela Vão fazer ela chorar também Ele perguntou pra mim A questão de um tempo atrás Aí ele falou Eu queria aprender Umas músicas de fandango Aí ele foi procurar Os vídeos do senhor Cantando na internet Ali Que tem vários vídeos Que postaram já do senhor E ele falou assim Mas eu não entendo a letra Porque ele não entende A letra cantada Do linguajar caboclo Sim, sim Então daí A gente vai combinar Temos que combinar De passar umas letras pra ele Porque ele também Ele também quer aprender A fazer A tocar e fazer também Ah, tá, entendi Não, se fazer fácil Pegar o sinuário Já dá pra gravar Já dá pra ele levar Eu sento no banco aí Conto pra ele Um canto Uma moda pra ele Ele que quer saber Vai encaixando O negócio é a beca A beca é eu Que tenho que ajudar ele Nas primeiras Ajudar ele nos dedos Pra poder ele pegar É assim que eu faço Me ensinar nele Porque eu já tenho Em casa Eu pensei que era uma figueira Que tava caindo aí É Eu tenho Já tive muita Já fiz muita aula De trabalho De fazer viola Rebeca De ensinar Eu tenho muitos alunos Pra pôr no Brasil Já Então esse Ele tem que cair do meu lado Ficar aí Eu com a minha rebeca Aqui Ele com a dele lá Pra me contar pra ele Como é pra pôr As primeiras vezes o dedo Que não é eu pegar E tocar no jeito que eu sei A pessoa não tem que pegar os alunos Fazer cansar os alunos Sem menos Que eu tenho orientação Pega devagarzinho Passa o dedo devagarzinho Pra lá e pra cá Aí que ele vai fazer O que eu tô fazendo aqui Daqui a pouco Ele pega o ritmo do arco Também Porque tem o ritmo no arco Porque se eu aprender lá Na Aradeca Manceca Tem o ritmo no arco Se ele tiver Ele não aprende Mas isso é rápido Aprender E o arco é feito Da cacheta Eu faço de cacheta Mas eu faço mais de bandeira Cararibá, canela Bandeira pra fora E o fio? Eu tinha um boteva Um cipoca Aí eu descio ele Descio, descio E lá E de onde que vem a inspiração De onde as letras As letras das músicas Da onde que surge A inspiração? É do pinto, né? Cadê essa coisa? Da onde mais? Ninguém teve plantado Em livro nenhum Pra cantar Porque os cantores Põem lá o livro Vão girando e vão cantando Não, não Sai da cuca Tudo a moda sai cuca É verso, é tudo É igual que você Tem gente dizendo Uma igreja ou outra Aí ele sai daqui O verso Você faz daqui da cabeça Não é trazido de lá Pra mim fazer Feito já Faz daqui mesmo Na cabeça Tira o verso de você O verso de você O verso que você está sentado Aí vem na cabeça Isso aí Isso é a memória que vale E é isso aí É isso aí Pra mim tá ótimo O senhor queria falar Gostaria de falar alguma coisa Sobre esse encontro Com o músico Com o Lucian Agradecer Sim Eu tenho muita obrigação Nisso aí Eu vim de lá aquela hora Me pegaram de surpresa Pra ir em casa Eu tinha acabado De tomar café Tava pegando No material Pra fazer Um Uma Uma Violinha Hoje eu vou colar Tudo isso aí Vou fazer sobrebraço Tudo Essa boadeira vai Me chegar no porto Que um homem Ia comprar Uma hora Daquela Aqueles dias Aí chegou Conhece ele Não Conhece Não Não Aí disse Não deu Nem o homem da Rebeca Não Meu Deus Aí ele Viu 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 Eu falo com você Donino Bom dia Bom dia Bom dia O que que o senhor não fazia Eu vim Vim buscar Bateu no meu esporte Bom Onde é que eu vou preso Em Antonina Que eu vou preso Eu fiquei meio Enedrontado Até com aquilo Para aí Sei lá Eu fiquei parado Um dia Ficou Com a irmã Mas pra ir Pra Antonina Já Escuta Eu posso ir Mas vai demorar Vai ter que me apresentar Tô aqui Ainda do café Com gosto Do café Na boca Podia vir me Me prender Aqui em casa Queríamos se apresentar Bastante Muito obrigado O homem Que tá muito Muito bom O meu Paulo É Paulo É Paulo Obrigado 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 Comunidade Obrigado Obrigado A vocês Que estão por aí Que a gente deve ter Muita esperança Naquele dia Que a gente Traz No coração Para todos nós Para crianças Que é uma beleza Que a gente tem Porque alegria É muita coisa Na vida Tristeza Não paga a dívida Quem paga É alegria O amor da gente Meu amor Pro povo É muito grande Por dizer Meu amor É muito grande Pro povo É sorvidente É caritativo Porque tem que agradecer Onde eu vou Onde eu chego Onde eu saio Porque fique com Deus Que a família Onde eu saio Nossa senhora A nossa ajuda Ajuda todos vocês A família Obrigado a vocês Obrigado A vocês Até a boa luta De Deus Maravilha Hoje eu vou dar uma pergunta Mais uma O que o senhor acha De Antonina Da Bahia Das belezas Daquilo Eu acho que foi a Loiúcia E já falou Beleza É uma beleza É uma flor encantada Que fraleceu Está aí Antonina E eu falo em casa mesmo Não passei Cidadezinho Não é quando eu estou aqui E nem o meu O povo daqui É bem limpinho Bem tratadinho Bem zeloso Que eu queria que fosse Aqui tudo A cidade nossa Do Paraná e do Brasil Não tivesse esse negócio De bate e fama E matar aqui e matar ali Não Eu não quero Não queria isso aí Eu quero ver uma cidade limpa Que nem essa aqui Limpa tudo Engenho Na cidade Bem limpinha De coração Agradeço A lindeza O parecimento Da Antonina Daquilo Muito obrigado E é uma lindeza Que andei Eu fui na ponta da pista Lá Muito legal Muito gentil De ver O povo Essa união Que dá pra Que dá pra cantar Tem história História grande Obrigado Antonina Obrigado a vocês Antonina merece Merece nós Com toda certeza Merece nós Aqui em Antonina O senhor Assim Tocava fandango Aqui antigamente Em outras épocas Antonina não Não né Antonina nem Morrente Não tocava Eu só vim agora Essa primeira vez A segunda agora Mas Meu Deus Mas nunca mexeu Em Antonina Agora Morrente Tem me chamado muito Tem aquele Marcos Conhece aquele Marcos De Antonina De Morrente É muito bom É Numa Rebeca Ele toca Rebeca Me chamou muito lá Mas eu nunca tive Oportunidade de ir lá Morrente Até legal Morrente Também Aí passa lá Lá tinha aquele mestre Que morreu dali Aquele velhinho Né Que era Cabeu Vaiola Já morreu Faz tempo E nesse praguinho Eu ajudei esse praguinho Cinco anos Os mestres De lá morreram tudo E eu não gosto Agora Agradeço A nossa família Tá ok Não tem mais Tá ok Acho que é isso O senhor Essa coisa dos jovens Eles se interessam Pelo fandango É difícil Esse que eu acho Um pouco meio embaçado O porquê O jovem não interessa Eu falo Mas tem interesse Você vai treinar Vai aprender Vai mostrar O que você sabe Seu talento Esse não é bobagem O fandango Não é bobagem Assim como tem Sertanejo Uma música Bem forte De raiz Sertanejo O nosso também É de raiz Tem o mesmo nome O mesmo valor A música Tem o mesmo valor A mesma alegria O mesmo talento Por que o jovem Não gosta disso aí Eu não entendo O jovem fazer Uma coisa dessa Os jovens São apagados Eles que me perdoem Apagados Não conhecem Muito Eles deviam conhecer Mais do que Aqueles são Conhecer a realidade O bem estar Da música Porque a música Faz Faz Muitas coisas Bão Alegra você Me alegra Alegra você Bom Aquele fulano Canta bem Pumba Para que melhor Ai eu vou aprender Com ele Como o rapaz Falou da Rebeca Por que ele quer aprender Ele vai aprender Porque ele sabe Que é bom Se não fosse bom Se não fosse bom Ele não ia aprender Ah tem muito Que chega pra mim Eu não vou aprender Isso aí Eu não aprendo Você não quer Não queira Só que tanto Você está Saindo fora Saia Mas o meu Natural De raiz É o nosso Conome Coensal Jovem Que estão Por aí Até Que me perdoem Meio julgado Pra lá e pra cá Pela rua Peguem Uma gente que sabe Da cá Peguem o CD Porque eu tenho gente Muitos alunos Pra fora Que aprenderam Com o CD Eu tenho um aluno Que ganhou de mim E está lá Nos Estados Unidos Porque ele aprendeu Só que o CD Ele teve interesse No jovem Porque o jovem Não fazia aquilo Também Ele ia até lá em casa Também O menino Fui até lá em casa Aprender Eu fui pra Curitiba Cheguei lá Ele estava lá Fui na casa dele Até ele tinha Uma irmã bonita E já comecei a gostar Da menina dele Porque o artista Tem vergonha mesmo Se ele não fosse vergonha Ele não canta Ele tem que ser Ele tem que ser Disposto Em tudo que ele sabe Aí ele me tirou Pra lá Tá cansando Aí eu Disse assim Ah Se ele não vamos cantar Ele disse Vamos Cantemos um bocado Pra ele Cantemos Cantemos Temos uma vontade Aí tudo bem Aí ele saiu pra fora Porque é um jovem Eu tenho Tem uma foto Lá em casa De um Tem uma escola Que eu fiz lá em Curitiba Também Tem outra lá De Sardes São Paulo Tem aluno Por todo lado E o pessoal gostaram De ensinar Porque eu ensino Eu tenho prazer De ser Tenho boa vontade De ensinar Aquele que chegava pra mim Olha Você vai dizer O que você vai fazer Vim aprender Então Vai aprender Eu não vou ensinar Eu vou ensinar Eu vou ensinar O que eu sei Pra você Porque você vai sair Ganhando De mim Muito bem E vai mesmo E já muito Saiu ganhando De mim Por quê? Porque eu ensinei É Eu ensinei Obrigado 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 A gente quer Agradecer O show E a entrevista Muito obrigado Mesmo Obrigado a vocês Também E agora Compraram tudo Obrigado